Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, arianos e arianas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Cratidão. Sou Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador, quântico, integrativo e oraculista, fundador e idealizador aqui do Espaço Cratidão e trago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para o signo de Aria. Lembrando vocês, como a grande maioria já sabe, essa leitura muito me interessa, eu tenho Vênus e Júpiter em Ares e mais um outro aspecto também muito forte no signo de Ares e no mapa, então tem muita energia diária, por isso eu sou desse jeito aceleradão, rápido, né? Veloz, enfim. Bom, são leituras coletivas e intuitivas, não vai restar com todos, nem tudo vai restar na sua energia, pega para você somente que é seu e assista também aí seu signo ascendente, seu signo lunar, pelo menos aqui no canal, legal? São leituras destinadas a quem possui Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter no signo de Ares. Porém, se você tem algum outro aspecto forte ou não seguindo em diários, ou se você está aqui para saber de um ariano ou de uma ariana, posso sim estar falando com vocês, ok? Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. A interação e a participação de vocês, ela é fundamental, importantíssima para nós aqui no espaço e eu agradeço infinitamente. Antes de começar, quero dar um recadinho para vocês, no próximo dia 21, quarta-feira que vem, começaremos, iniciaremos a primeira jornada de 21 dias de limpeza com o Arcângelo Miguel aqui no Espaço Crisidão. Serão 21 dias de encontro entre vocês e eu, na verdade, os participantes da jornada e eu, às 10 horas da noite. Existe aí uma pequena energia de troca aí simbólica, tá? E no final, no último dia, a gente vai fazer uma mesa radiônica coletiva para os participantes, para potencializar e concluir o trabalho. Qualquer dúvida, mais informações e inscrições no WhatsApp, que está na descrição do vídeo, aí o meu WhatsApp espaço, o WhatsApp do Espaço Crisidão, ok? Beleza? Bora lá? Salve cigano, salve cigana, salve Santa Saracali, op, tchau, oriô! Salve cigano, salve cigana, salve Santa Saracali, op, tchau, oriô! Salve cigano, salve cigano, salve cigana Santa Roda, salve, salve todo o povo do Oriente, povo da prosperidade, povo da alegria, povo da boa sorte, o povo da boa fé, é o povo da boa esperança, salve cigano, salve cigana, salve Santa Saracali, op, tchau, oriô! Ciganos e ciganas, energias, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamentos para o coletivo do signo diário, para esses próximos dias, o que eles precisam saber, o que eles precisam fazer, o que eles podem esperar desses próximos dias que se seguem. Vamos lá? Os Líderes da Pai, as Estrelas, o Cigano, uau, gratidão, universo, tem alguma outra pessoa envolvida aí, ou um mentor espiritual aí, vamos entender melhor, o Cão, centro da leitura de Arianos e Ariana, a montanha, Xangô como centro da leitura, a justiça divina se fazendo presente, as coisas se equilibrando, você superando, né? Alguns desafios, alguns obstáculos, os peixes têm dinheiro na jogada, só para variar, já faz um tempo que ela está aí nessa energia de dinheiro, gratidão, universo, a chave, a cobra e a criança, ok? Tá, então vamos lá. Estão preparados? Centro da leitura de Arianos e Ariana, aqui nós temos quem? Nada mais, nada menos que as montanhas. Estamos falando de superação, estamos falando sim de alguns obstáculos, mas aqui a energia que eu sinto é de vocês superando, né? Alguma dificuldade, alguns desafios. Para quem? Ah, Felipe, mas eu não estou passando por nenhum obstáculo. Pode ser que mais à frente você venha passar, mas são coisas que você vai conseguir superar com facilidade, tá? Temos oito de pau, temos algumas comunicações. Para algum Arianos e Ariana, por exemplo, estou falando de alguma surpresa, alguma viagem, alguma comunicação. O fato aqui é que oito de pau é uma carta que fala de quê? De velocidade, tá? As montanhas é o número 21, que é um número de disciplina, inclusive, né? Para a gente adaptar, né? Habituar o nosso cérebro, o nosso corpo, né? Para que a gente consiga desenvolver um hábito. O primeiro passo é uma dieta de 21 dias, de determinado hábito, determinado comportamento, pensamento, sentimento, né? Ação, tá legal? Mas estamos falando aqui de comunicação, de expressão. Estamos falando de expansão também, estamos falando de criatividade. O fato aqui é que existe um hino da paz com a montanha. Eu vejo aqui muita paz e serenidade. É por isso que eu vejo que essa montanha é muito mais sobressuperação do que de obstáculo, né? É como se a Aria finalmente prosperasse, encontrasse a paz e a tranquilidade que tanto deseja, depois de um período desafiador, depois de um período de montanha, né? De você ter que fazer esforço muito grande, de algumas certezas, de alguns obstáculos. Mas eu vejo você superando isso. Para alguns arianos e arianas, inclusive, eu vejo essa paz, essa serenidade, essa prosperidade sendo alcançada através de um objetivo que vocês conseguem materializar ou alcançar. É como se vocês finalmente atingissem o cume dessa montanha. Tanto que nós temos aqui, diante da espiritualidade, aqui, não apenas Xangô, a energia que eu sinto é que existe um mentor, um mentor, um guia, um anjo da guarda, uma energia muito espiritual que acompanha a Aria, por ordenança de Xangô. É como se Xangô estivesse ordenando, orientando, auxiliando esse mentor para que ele consiga te auxiliar para você conseguir essa superação. Preste atenção na sua intuição. É muito possível, é muito provável que vocês estejam recebendo alguns insights, estejam tendo algum pressentimento, algum sentimento. Nós estamos falando de cura, estamos falando de realização emocional. Estamos falando aqui de Ares começar a se organizar para um novo momento da vida. Tanto que a gente vê aqui um brilho muito grande em Ares, muitos guias e mentores aí junto. É como se tivesse uma forte tarefa, ajudando Ares a entrar no fluxo. Para alguns aqui eu vejo você brilhando e ganhando dinheiro junto com alguém. Junto com alguém ou alguém que te oferece ajuda, te oferece de repente um auxílio, te faz uma proposta, te oferece uma solução. E através disso, alguém enviado pela espiritualidade, instruído pela espiritualidade, a vir aqui e te ajudar a superar esse habitat, te ajudar a alcançar o cume dessa montanha. Isso tudo muito rápido. Estamos falando de copas aqui, que inclusive, podemos inclusive estar falando de cura no campo financeiro de Ares. Podemos estar falando aqui do brilho de Ares, colocando de volta a Ares no fluxo de abundância. Os peixes falam de materialização também, né? De repente você e alguém, essa outra pessoa, né? De repente a sua parceira, sua parceira, né? Vocês estão com algum objetivo, estão com alguma dificuldade e aqui vocês conseguem materializar esse seu desejo. De repente o seu desejo era sair do aluguel, comprar uma casa própria. De repente o seu desejo era sair da CLT e abrir o seu próprio negócio e você consegue. Tanto que nós temos aqui o cão, a cobra, tá? A cobra. Esse cão com a cobra aqui, podemos estar falando de alguém próximo de você, que não é tão companheiro, tão parceiro assim. Podemos estar falando de alguém que não é confiável? Sim. Uma pessoa que se faz de amiga, mas na verdade não é tão amigo ou amiga sua assim. Podemos estar falando assim, tá? Primeiro porque podemos inclusive estar falando de que essa pessoa próxima de você, que de repente não é nem um amigo, é um familiar, é um companheiro de trabalho, é alguém próximo, que estava aí sendo um grande obstáculo na sua vida, né? Mas você encontrando solução, uma chave sendo colocada na sua mão e você, né? Conseguindo se libertar dessa energia. Para outros arianos, nós temos aqui alguém muito próximo, tá? Alguém muito próximo, auxiliando, orientando, ajudando você a transmutar, alcançar uma cura, né? Em relação a esse obstáculo, a essa dificuldade que você está enfrentando e uma chave sendo colocada na sua mão e você encontrando solução, tá? Você encontrando soluções em relação a essa situação, a essa energia. Anjo 333 tem mensagem para você ali no Google, tá? Anjo 737 tem mensagem para você lá no Google, também, tá? Temos uma energia muito favorável também de aqui, ó, uma superação, tá? Um obstáculo sendo contornado de forma surpreendente aí. Estamos falando de... Até, inclusive, desse obstáculo fazendo você crescer, você se desenvolver, né? Mas aqui, ainda assim, eu sinto você superando um obstáculo, um desafio aí, né? Através de uma surpresa, através de uma novidade para muitos financeiros que traz essa cura, essa transformação, essa transformação, esse desenvolvimento, esse crescimento na sua vida. É muito importante que você trabalhe aí a energia de autoestima, busque levar a sua autoestima, busque acreditar no seu poder pessoal, busque acreditar na magia que existe dentro de você, no divino que existe dentro de você, tá? Temos uma energia muito forte aqui de transmutação e de cura, tá? Muito, muito forte energia de transformação e cura. Até mesmo, para quem está passando por algum processo desafiador, no campo da saúde física, seja seu, seja da sua família, podemos entrar falando aqui de uma transmutação de uma cura também, tá? Eu não costumo falar sobre saúde nas leituras, não é o meu forte, não é algo que me agrada muito, mas me veio aqui, esse peixe com essa cobra, me veio muito a energia de cura de saúde física, tá? Então, dê uma analisada na situação, é lógico que você precisa fazer a sua parte, aqui existe uma paz, uma tranquilidade muito grande, através, em função do teu brilho, tá? Em função aí da espiritualidade que te guia, te orienta, junto com alguém, ou um mentor espiritual de energia masculina, conseguindo trazer essa energia para você. Rei de fadas, três de copas, ai de copas. Podemos, inclusive, para falar, para quem está aí numa energia de amor, né? Para quem presta atenção nos seus próximos dias, pode ser que alguém do passado volte, renovado, e o universo pedindo para que você mantenha a guarda baixa, né? Para sair um pouco da rigidez, escutar pelo menos o que a pessoa tem para falar, tá? Aqui eu vejo alguém muito próximo, tá? Mas, principalmente, a necessidade de você, Ariano, Arianna, ser leal, fiel e honesto com você mesmo, até para que você consiga superar esses obstáculos, até para que você consiga realmente alcançar o teu objetivo e materializar aquilo que você quer. Para muitos aqui, podemos, inclusive, estar falando de um processo na justiça sendo liberado e sendo ganho, tá? Podemos estar falando de dinheiro relacionado à justiça chegando na vida de Ariano e Arianna. Dez de copas, dois de paus, rei de ouro. Eu vejo, inclusive, Ariano e Arianna muito felizes, muito contentes com uma surpresa financeira na vida, ou uma surpresa material. Ou é financeira ou é material. Podemos estar falando aqui de uma surpresa de algo que vai surpreender arianos e arianas, tá? Aqui, nós temos aí a chave, a cobra e a criança. Aqui dá para a gente tirar várias interpretações, né? Estamos falando aqui de uma libertação, de uma chave que é colocada na tua mão, né? Onde você alcança a transmutação, cura e cresce, amadurecimento, né? Podemos, inclusive, estar falando de você de uma chave sendo colocada na sua mão através de uma transmutação que chega ou que se manifesta através de uma novidade. Para algum, a necessidade de você tomar cuidado para você não se assabotar por infantilidade. oito de ouro, raios de paus. Para muitos aí, muitos de vocês aí estão com uma ideia, né? Para muitos, arianos e arianas, surge uma novidade aqui que traz transmutação. É como se vocês estivessem com uma ideia e, de repente, vocês não acreditassem que essa ideia fosse boa, mas aí algo se apresenta para você mostrando que essa ideia é boa. Tanto que eu vejo sucesso, soluções aqui para você, ariano, ariana, uma paz, uma tranquilidade muito grande, muita serenidade, prosperidade, né? Através da honestidade e lealdade de você para com você mesmo em relação a uma chave, uma oportunidade que é colocada na sua mão. Presta atenção, seja leal, fiel a você, seja você o seu melhor amigo, tá? Podemos, inclusive, estar falando de algum amigo ou amiga, alguém próximo que oferece uma chave, uma solução para você. Para muitos de vocês aí vão começar a se organizar para uma grande realização, né? No campo profissional, tá? Presta atenção nessa energia aqui. Aqui é espiritualidade trazendo a justiça divina e cura na sua vida, transmutando energia no teu campo. Aqui nós estamos falando de cura, né? É como se a Xangô removesse todo o mal que está presente aí, fizesse alguns cortes aí, te tirando de situações de perigo, tá? Toma cuidado para não se auto-sabotar. A sua espiritualidade está muito forte junto com você, tá? Seja justo, justa para com você mesmo, para com você mesma, principalmente aqui, alguém, uma outra pessoa aí, né? De repente materializando algo com você ou te oferecendo uma oportunidade, uma solução, aqui de surpresa, tá? Algo que traz aí crescimento. Podemos estar falando de uma relação com alguém que se materializa e que tende a se desenvolver? Podemos estar falando sobre isso também, tá? A de Copa, Rei de Ouro, Raio, Pagio de Espadas é mais ou menos isso, né? Alguns aqui até adquirindo, desenvolvendo um novo amor, por algo novo no campo profissional. Cigana é uma energia masculina, uma energia de ação, de atividade, tá? De atitude, né? Então, presta atenção nessa energia para que você consiga, né? Fluir melhor aí com a sua vida. Gratidão. Salve o Tarot de Marcela, Salve o Universo, Salve a Luísa, Salve o Amor, Salve o Grande Espírito Criador, Divina Presença, Eu sou Deus, Deusa. Salve o Grande Espírito Criador, Divina Presença, Eu sou Deus, Deusa. Salve todo o povo do Oriente, o povo da prosperidade, o povo da alegria, o povo da boa sorte, o povo da boa fé. Salve. Salve o Tarot, Salve a Espiritualidade, Arcanjo da Distrição, Cor no Cópia, Raio 2, Raio 10, Energia, Possíveis de Acontecimento, orientações no campo profissional, financeiro e material, de Ariano e de Ariana, Salve o Universo, Salve a Luísa, Salve o Amor, Salve o Grande Espírito Criador, Vamos lá. Nove de Paus, Nove de Ouros, Cinco de Copa. Aqui, tem gente muito desanimada aí, no campo financeiro, tem gente muito desanimada, com a sua situação profissional, financeira ou material, o Universo pede para que você não desista, daquilo que você deseja, daquilo que você sonha, a sua recompensa está muito mais próxima do que você pode imaginar, estamos falando de uma finalização de ciclo, uma dupla de novos aqui, e o Cinco de Copas, falando de um nove de ouro, de você agradecendo, porque assim, eu vejo a partir da sua persistência, da sua perseverança, você... como se você... se desfizesse, se desconectasse, de um desapontamento, de uma angústia, de uma tristeza, eu vejo alguns arianos e arianas aí, numa energia de auto-piedade, vamos trabalhar essa energia aí, vamos sair dessa auto-piedade, porque vem algo novo aí, eu vejo algo se manifestando aí, para arianos e arianas, que tira Ares, de repente, de uma angústia, de uma tristeza, de uma lamentação, para muitos, de uma auto-piedade, daquela coisa do luto, do desânimo, eu vejo vocês saindo de um desânimo, valete de espada, valete de espada, seis de ouros, sete de pau, bom, é o seguinte, pessoal, presta atenção, rei de ouro, poxa, 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 nada de desânimo, pelo amor de Deus, aqui, você ariano, ariana, você está com uma ideia na sua cabeça, existe uma ideia aí, ou você tem pensado muito, em algo que foi proposto, ofertado a você, ou então, você vai ficar, tá, presta atenção, porque aqui, é como se arianos e arianas, estivessem, racionalizando uma ideia, um projeto, ou até mesmo, uma comunicação, que te leva, ao sucesso, e você precisa, apenas, defender os seus valores, ter resiliência, e colocar a mão na massa, porque eu vejo você, ariano, ariana, materializando algo aqui, eu vejo você, numa energia de toque, de redimida, sabe aquela coisa, é, é como se você, estivesse nessa energia, de toque de redimida, você tocasse nessa carta, e essa carta, virasse ouro, mas para isso, você precisa tomar uma atitude, uma atitude em relação, talvez alguma pendência, que você, né, esteja aí, de alguma forma, se empacando, tá, ou, uma atitude, em relação, a algo tóxico, seis de espadas, uma atitude em relação, a dar as costas, a algo tóxico, que é o que está fazendo, a tua energia, a, a, essa, essa conclusão, essa energia, essa confusão, essa, esse conflito interno, né, algo que está fazendo, qualquer coisa demore, tá, inclusive, isso que você está, para materializar, esse sucesso, que você está, para alcançar, você já deseja ele, há muito tempo, você já tem ele, em mente, tá, o que você precisa aqui, é sair da indecisão, tomar uma decisão, uma ação, desprovida do ego, e ó, impulso inicial, iniciativa, para uma nova ideia, um novo começo, algo que já está, no seu plano de alma, algo que traz aí, uma energia, de, é, divina, uma energia, inclusive, até, de assinatura de contrato, não sei, o que é que você faz, de repente, você quer formar uma parceria, quer um fornecedor, quer um comprador, né, eu não sei, qual que é a situação, na sua vida, mas, você precisa tomar, uma atitude, né, principalmente, relacionada, aquilo que está tóxico, por quê? Porque existe algo tóxico, na energia, na vida de arianos e arianas, que está fazendo com que, o sucesso de Ares, demore a chegar, e aí, Ares precisa trabalhar, essa energia, ok? Vamos ver, energia afetiva, amorosa, sentimental, para arianos e arianas, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, divina presença, eu sou Deus, Deusa, energia, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamentos, para o coletivo de Ares, no campo afetivo, amoroso, sentimental, salve o Hérgio de Raniel, Mestra Rovena, raio três, raio rosa, salve o universo, energia afetiva, amorosa, sentimental, para o coletivo de Ares, nesses próximos dias, o que eles precisam saber, o que eles podem esperar, né, o que eles precisam saber, e fazer, para esses próximos dias, aí, no campo afetivo, amoroso, sentimental, rei de copas, ah, 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 o que que eu falo, para vocês, rei de copas, quatro de ouro, e sete de espada, eu não sei o que que é, qual que é a sua vibração aí, qual que é a sua situação, tá, só que é o seguinte, ou você baixar a guarda, ou você vai se sabotar, mais uma vez, é simples assim, rei de copas, é hora de iluminar o emocional, para você se abrir, para as coisas novas, desapegar daquilo que foi, né, e parar de, né, com essa cautela excessiva, de ficar com essa guarda levantada, parece que está num, num, num ringue de box, aqui pronto para atacar, faixa a guarda, recebe, aceita o que está vindo para você, tá vindo aqui opção de caminhos para você, sete de copas, são alternativas, existe até uma indecisão aí, né, tem ariano e ariano indeciso, indecisa sobre o que fazer, na vida afetiva, moral, sentimental, ou em relação à vida, ao relacionamento sexual, ou em relação a alguém que está chegando, ou até mesmo em relação a alguém que você quer chegar, que você quer fazer alguma coisa, e aí você precisa, né, né, se abrir, se permitir, ser mais gentil com você, né, ai de ouro, seis de pau, o que mais que você quer, né, energia aqui, energia, ai de espada, porra meu, o que que vocês querem, o que mais que vocês querem, numa energia afetiva amorosa, dois ases, o universo está pedindo para que você se abra, para que você baixe a sua guarda, para que você esteja receptivo, receptivo a uma relação, ao amor, para você não se sabotar, porque aqui, ó, é algo, que talvez, talvez, você nem, perceba, você nem imagina, mas é algo que a longo prazo, vai trazer frutos incríveis, nós estamos falando de um relacionamento, que te coloca, no fluxo de abundância, estamos falando aqui, de uma vitória, de um relacionamento, onde você é reconhecido, reconhecida, estamos falando aqui, de um novo começo, de uma nova verdade, de uma nova ideia, que vocês realizam juntos, de planos, alguém que vem para fazer planos com você, alguém que quer construir algo, alguém que realmente, aí, deseja colocar uma coroa na sua cabeça, seja de rei, seja de rainha, mas quem quer colocar uma coroa? Estamos falando de reconhecimento, gente, estamos falando de coisa muito boa, estamos falando de um relacionamento duradouro, próspero, sólido, abundante, algo que vem aí, traz equilíbrio, tira você de uma corda bamba, tira você de uma situação, onde aí, você não sabe o que fazer, de repente, você é uma pessoa, que está aí, aberto, aberta, mas que não chega alguém, que encaixa, e agora chega, saca, que eu vejo você podendo descansar, eu vejo as coisas se estabilizando, se equilibrando, e você conseguindo ter tempo para você, você conseguindo relaxar, você só precisa, né, meditar sobre isso, colocar as coisas na balança, que aqui é alguém que chegou, oferecendo alguma coisa para você, ou é você que está querendo oferecer, alguma coisa para alguém, em ambas as situações, é sucesso, só porque eu vejo que, através de você sair, dessa indecisão do cavaleiro de espada, você tomar uma decisão de uma ação, você encontra plenitude, você encontra completude, você alcança o triunfo, ouça a sua intuição, porque aqui é conquista, aqui é estabilidade, é algo que vem, para estabilizar, para você construir, alguma coisa junto, é o fim da dor, coragem, 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 olha o louco com a roda fortuna, dê um salto de pé nessa energia, porque é isso que vai trazer, uma virada de chave na sua vida, e não demora, carruagem, e as coisas se equilibrando, é você se curando, tem uma energia fantástica, aqui no seu campo afetivo, amoroso, sentimental também, você só precisa receber, acreditar, confiar, sai dessa indecisão, tem arianos e arianas aí, que estão indecisos, em relação a algo, no campo sentimental, afetivo, amoroso, e que você precisa tomar, uma decisão, tomar uma posição, ativa, assertiva, direta, objetiva, oráculo dos mestres, acento, reportando o convite, para vocês aí, vem participar, da sua jornada, com 21 dias, de limpeza, com o Arcanjo Miguel, tenho certeza que vocês vão amar, serão 21 encontros, né, todos os dias, receberam reche, e no final, uma mesa radiônica, mais informações, me chama lá no WhatsApp, do Espaço Gratidão, está aqui na descrição do vídeo, me chama, conversa comigo, e faz a sua descrição, oráculo dos mestres, acento, fraternidade branca, os doze raios sagrados, qual é o método, que se apresenta, para arianos e arianas, vamos lá, mãe Maria, mãe da cura, trabalha no raio verde, raio da cura, da verdade, eu sou entrega, ao coração da grande mãe, eu sou entrega, ao coração da grande mãe, eu sou entrega, ao coração da grande mãe, assim é, está feito, está feito, está feito, mãe Maria, vindo falar com arianos e arianas, gratidão universo, né, vamos lá, mãe Maria, essa carta indica, que você está sendo, amparado, amparada, e acolhido, acolhida, pela mãe divina, ela, a envolve, o envolve, com o seu amor e proteção, e auxilia, a cumprir, o seu objetivo, ajudando-o, ajudando-o, a manter o foco na perfeição, sinta-se amado, amada, protegido, protegido, e acolhida, acolhida, pelo verdadeiro amor, marcenal, imagine-se no colo da mãe Maria, sentindo o calor dos seus braços, como toda mãe, ela está sempre conduzindo a sua caminhada, em direção, a perfeição, mesmo que você não a perceba, diante de cada conflito, ou situação difícil, peço o auxílio da grande mãe, e sinta que ela venha ao seu encontro, trazendo paz, amor, e consolo, assim é, está feito, está feito, está feito, gratidão por você existir, gratidão por estar aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, tá, vejo vocês amanhã na live, ou na nossa próxima leitura, semana que vem, amo você, até a próxima, arroba!